Eu sou o professor Pedro, do Dominó de História, e vim aqui apresentar o passaporte do curso. Ele vai preparar para o vestibular de 2016, ou para o inverno de 2015. Vão ser 24 horas de aula, 23 provas resolvidas. Vamos resolver as últimas 4 da URGS, 2012 a 2015. Vamos resolver 10 provas da PUC, em 2 dias diferentes. Vamos resolver 8 provas de passo fundo, em 2 dias diferentes, e o ENEM, no dia 14 de julho. As aulas de terça-feira, tem 3 opções de horário, e 2 horas de duração. A aula de sábado, tem 4 horas de duração. Além das provas, o aluno vai receber um resumo de Brasil Colônia, um de Brasil Império, de Idade Moderna, e de Rio Grande do Sul. O custo normal, por 24 horas de aula, seria R$ 720,00. O curso está oferecendo R$ 300,00 de desconto, e a pessoa vai pagar R$ 420,00. Se a pessoa tiver interesse, mais tarde, de cursar um intensivo, começando dia 4 de agosto, e só faz provas da URGS, ela pode abater, do total das mensalidades, R$ 200,00 de desconto, porque tem o passaporte. Quem tiver interesse, pode mandar um e-mail, para receber a programação completa. Pode telefonar, ou pode entrar na fanpage do Facebook. E aqui, é um exemplo, num passaporte. Eles são artesanais, eles são coloridos. Aqui diz o que vai acontecer. URGS, PUC, passo fundo e ENEM. E aqui está a vantagem do desconto, para quem vai fazer o intensivo. Obrigado.